Olá pessoal, meus amigos da nossa querida cidade goiana, da zona da Mata Norte, nosso querido Pernambuco, né? Eu quero mostrar para vocês, para toda a população, esse prédio aí, olha aqui vocês estão vendo, isso aí é um hospital, na verdade é um hospital, uma UPA, né? E chamamos de UPA, e há muitas pessoas aqui na nossa cidade de Goiana, que não sabem nem que existe esse prédio aqui, é, tem pessoas que não sabem nem que existe isso aqui, porém isso aqui, esse prédio foi construído aproximadamente, se eu não estou enganado, quatro anos atrás, no início do governo Paulo Câmara, é, deve ter começado no final do mandato do Eduardo Campos, e o governador Paulo Câmara deve ter concluído isso aí, nada mais, nada menos do que, quatro anos atrás. Um pouco distante da margem da PE, né? Que seria melhor ser construído mais próximo, pois uma pessoa que não pode pagar um táxi para chegar até aqui, já doente, vem de ônibus ou de transporte alternativo, saltando na margem da PE, vai ficar bem distante para chegar aqui, ó, já está doente, como é que vai chegar aqui? aqui, a pé, né? Veja como foi construído no lugar, não muito impróprio, né? Poderia ser mais próximo à margem da PE, mas tudo bem, se funcionasse, não importa o lugar ou a distância, né? O importante era que ele funcionasse, então se esta UPA aqui funcionasse, atenderia milhares e milhares de pessoas aqui da região, da nossa querida cidade Goiana e das outras cidades vizinhas, aqui da zona da Mata Norte. O problema é que nunca funcionou, então um prédio construído, um hospital, uma UPA, há quatro anos atrás e nunca funcionou. E é uma coisa que nos deixa indignado, muito indignado. Eu quero dizer para o senhor governador Paulo Câmara, que se um prédio desse construído e não bota para funcionar, nada mais é do que um desperdício do dinheiro público, né? É um dinheiro jogado fora, o nosso dinheiro abandonado. Aqui nesse prédio tem despesas congeladores, eu acredito, com segurança, pago pelo Estado de Pernambuco e não tem nenhum benefício para a sociedade, para a população goianense, nem para a população da zona da Mata Norte, as cidades vizinhas aqui, né? Então não nos traz benefício algum, se ele não funcionar. Eu quero que vocês, amigos do Facebook, compartilham esse vídeo, para que ele chegue até o senhor governador Paulo Câmara, para que um dia ele venha funcionar e seja útil para toda a população aqui das cidades vizinhas da zona da Mata Norte, nosso Estado de Pernambuco. Então, senhor governador Paulo Câmara, eu não quero chamar isso de incompetência, não. Eu não quero. Mas eu quero dizer para o senhor, para a vossa excelência, que se esse prédio não funcionar, é uma grande falta de respeito, uma grande falta de administração da sua parte, né? E é um descaso à nossa população, à nossa sociedade goianense. Simplesmente o senhor não está honrando os votos que o senhor teve aqui na nossa cidade de Goiânia. É, infelizmente eu tenho que dizer assim, o senhor não está honrando os votos que o senhor teve aqui no primeiro mandato, na sua primeira eleição, e muito menos os votos que o senhor teve aqui na sua reeleição ao governador do Estado de Pernambuco. Então, faça o meu apelo para o senhor governador. Senhor governador Paulo Câmara, meu nome é Genildo Rocha, tá? Moro aqui na cidade de Goiânia e eu faço um apelo para a vossa excelência. Coloque a UPA para funcionar, porque se não funciona, senhor governador, é um desperdício do dinheiro público aqui jogado fora. Então, é uma falha tremenda na sua administração como governador do Estado de Pernambuco. Então, honre os votos que o senhor teve aqui na nossa cidade, na zona da Mata Norte, as cidades vizinhas aqui, e coloque esse hospital para funcionar, porque o povo de Goiânia precisa disso. O povo de Goiânia, senhor governador, precisa dessa UPA funcionando, não é aqui abandonada. Meus amigos do Facebook, por favor, compartilhe esse vídeo, divulgue o quanto máximo puder, para que chegue até o senhor governador Paulo Câmara e que ele me escute esse apelo que eu estou fazendo para a vossa excelência, governador Paulo Câmara. Está dado o meu recado, nada mais a dizer, eu sou desejo de coração que essa UPA comece a funcionar para atender a nossa população, a nossa cidade. Está dado o recado, uma boa tarde a todos, que Deus abençoe o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.